Bem-vindo! Você aqui é o Raiz Tricolor, tem notícias sobre Fluminense nessa quinta-feira. Notícias boas, como uma sobre transmissão da Libertadores, estamos nas quartas de final, e a notícia sobre a transmissão é boa. Tem notícias medianas também, de renovações de contrato, de saídas, e notícia também sobre uma péssima notícia sobre Caio Paulista, obviamente. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, olha que é meu nome aqui embaixo. Sou jornalista por formação, sou Tricolor de coração. Me segue nas redes sociais, você ajuda bastante aqui o canal. E vamos embora para o vídeo de hoje. Vou fazer um pedido a vocês. Eu estou com uma séria dificuldade para achar pessoas para poder participar do Raio X sobre Nonato. Eu já consegui um, um outro que normalmente eu consegui até não me respondeu. Então se vocês tiverem indicação, manda para mim lá no Twitter e marca a arroba da pessoa, que isso facilita, obviamente, para eu poder encontrar. O que é o Raio X? Para quem está entendendo, Nonato jogou no Internacional. Eu preciso de jornalistas que cubram o Internacional, que sejam especialistas no Internacional para poder fazer o Raio X. Eu só consegui um até agora, que é o Luca Pumis, que é do Gela junto comigo. É a voz da torceira do Inter. Tenho essa visão mais torcedor. Então estou precisando, não estou conseguindo contato com a galera para poder fazer o Raio X. Então se você puder me ajudar, me marca lá no Twitter. Deixe seu like aqui embaixo também, se inscreva aqui no canal, que isso ajuda bastante. E comenta aqui a sua opinião sobre essas notícias. E agora você sabe o que vai acontecer, né? Vai fazer assim, ó. E a gente vai falar das notícias. O era o antigo, esse aqui sai do meio, né? Vamos embora. Notícias, uma notícia muito boa. Nossa, muito boa aí para a maioria da galera. A Comebol TV não transmitirá mais os jogos do Fluminense e da Libertadores. Isso porque o jogo do Fluminense, é... A gente já tinha informação de que seria transmitido pelo Facebook. Para quem não sabe, nas próximas duas quintas-feiras, né? Semana que vem. Hoje é quinta. Semana que vem, dia 12. Na outra semana, dia 19. Serão os jogos do Fluminense às 21h30, às 9h30 da noite, pelo Libertadores. Semana que vem no Maracanã. Na outra semana, em Guayaquil. Ambos contra o Barcelona. E os jogos, a gente já sabia que seriam transmitidos pelo Facebook. Então assim... Ah, Gabriel, pô, mas aqui em casa a internet é mó merda e tal. Cara, beleza. Tem ali suas exceções. Mas em geral, é melhor a transmissão pelo Facebook do que pela Comebol TV. Por um simples fato. Um, é de graça. Então, você democratiza de uma maneira um pouco melhor. Ok. E eu entendo que tem gente que tem problema com a internet, ok. Mas pelo menos, menos pessoas têm problemas com a internet do que tem Comebol TV, né? Mas, uma boa notícia ainda também. A Fox, a ESPN, né? Que é do mesmo grupo, divulgou de que a Fox Sports vai transmitir também o jogo do Fluminense. Lembrando, o Facebook e o Fox compartilharam ali as suas transmissões. Uma das suas transmissões exclusivas. Então, o Facebook transmite um jogo que é da Fox. A Fox transmite um jogo que é do Facebook. Ou seja, é o melhor dos mundos, o melhor cenário. A transmissão vai estar de graça no Facebook. E vai estar na TV por assinatura pra quem, de repente, tem problema. Só não é o melhor dos mundos que não tem uma TV aberta, né? Não tem, por exemplo, a Globo ou o SBT transmitindo a partida de graça pela televisão também. Mas todo mundo vai poder acompanhar. E aí, por que eu falei do Comebol TV? Você que tem Comebol TV pode cancelar. Porque na semifinal é garantida a transmissão do jogo do Fluminense. Seja pelo SBT ou pela Fox Sports. Ou seja, não tem mais jogo exclusivo na Comebol TV. Quem ficou com a Comebol TV pras quartas de final foi o Atlético Mineiro no jogo contra o River Plate. Então, notícia boa aí pra vocês. Bem, outra notícia. Aí a gente sai de uma notícia boa pra gente, pro Fluminense. Tanto faz, né? O dinheiro entra de qualquer forma. E sai pra notícia péssima pra gente e pro Fluminense. Caio Paulista, informação do Netflux. Mas eu também já tinha tido essa informação. Tá lá no podcast do GF Fluminense. Se você não sai o que, abre o Spotify aí, ó. Vou te dar uma diquinha marota aqui agora. Pra você ter informação, conteúdo. E eu tô por lá também. Então, se você gosta aqui de mim, você vai gostar de... Abre o Spotify. Ó. Você vai abrir aqui, ó. O Spotify. Deixa eu ver aqui na tela como é que tá. Ó. Vai pesquisar. E na pesquisa você vai botar GF Fluminense. Clicou. Não precisa nem ser Spotify Premium, nada disso não, ó. Clicou. Eu acho que ele não vai focar aí agora no automático, não. Só vim aqui e dá o play. E você começa a ouvir o podcast em que eu estou lá. Tem setorista. Tinha informação. Alô, você é ligado no G.Globo e também no G... Muita informação. O Felipe Siqueira participou desse podcast. Ele já tinha lá colocado a informação de que era uma lesão mais grave de Caio Paulista. Na verdade, acho que ele falou até isso, até na outra edição. Na edição do Pai Jogo contra o Criciúma, se eu não me engano. Enfim. Caio Paulista vai ficar fora durante um bom tempo. Não joga contra o Barcelona de Guayaquil. Já é certeza de que ele não joga nem na ida, nem na volta. Porque, enfim, tem. Aí a matéria do Netflor até complementa também o outro caso. Que é, mesmo que ele tenha condições de jogar ali num sacrifício, a comissão técnica do Fluminense não quer colocar o jogador no sacrifício. Por causa do problema que pode se agravar. Lembrando, sacrifício de esforço, de cansaço é uma coisa. Sacrifício muscular é outra coisa. Então, assim, ah, nossa, não vai se sacrificar, cara. Caio Paulista voltou a campo e agravou a lesão no sacrifício. Lesão muscular, você sacrificar significa mais tempo parado. Então, ele pode acontecer como o Samuel Xavier, que até nem foi tão grave. Voltar a jogar no sacrifício e machucar e ter que sair de novo. Então, a comissão técnica do Fluminense, segundo a informação do Netflor, diz que... Caso eles julgarem necessário, pode ser que Caio Paulista fique disponível para um segundo jogo sem estar plenamente recuperado. O que eu acho um erro, ok? Isso está no finalzinho da matéria. Só que a comissão técnica não quer apressar, arriscar, agravar essa lesão que já é complicada, né? Muscular de grau 3. Ou seja, tem ali duas coisas. Basicamente, o que está escrito nessa matéria aqui é o seguinte. O Fluminense não quer utilizar Caio Paulista contra o Barcelona para não correr o risco de dar merda. Mas se o Fluminense não tiver um bom resultado em casa e conseguir o resultado lá em Guayaquil, Caio Paulista viaja e, de repente, joga uns minutos finais para dar uma embrasada ali com a sua potência física. Acho um risco. Mas, enfim, né? Eu acho um risco. Óbvio, se a eliminação do Fluminense está em risco e tal, mas eu acho um risco maior para o Fluminense com o risco de perder Caio Paulista ao longo de toda a temporada, né? Mas, beleza, quem sabe disso é realmente que médicos, fisioterapeutas, que têm o conhecimento para isso e acredito que eles não vão prejudicar nem o jogador e nem, obviamente, o Fluminense, né? Tendo em Caio Paulista um dos seus melhores jogadores. Bem, notícia seguinte, essa notícia curtinha é sobre o Isney, lateral direito de 22 anos, renovou por mais um ano com o Fluminense. Isso surpreende, vou ser sincero. O Isney foi relacionado para alguns jogos do profissional do Fluminense. Enfim, disputava a terceira posição do lateral direito do Fluminense com o Julião. Foi emprestado ao Boa Vista e depois, enfim, não ficou por lá durante muito tempo. Só tem o Boa Vista e o Samorim como times da sua carreira. E pelo profissional do Fluminense, se eu não me engano, ele entrou em uma ou duas partidas só no ano passado. Posso até dar uma conferida. Entrou em duas partidas, contra o Goiás e contra o Coritiba. Isso em 2020, né? No Brasileirão de 2020. E em 2021, chegou também a atuar no Campeonato Carioca, né? Entrou em algumas partidas ali do... Ou melhor, chegou a jogar o Campeonato Carioca profissional, mas pelo Boa Vista, né? E não pelo Fluminense. Então, assim, realmente não entendi por que que renovou, não. É um jogador que, com a saída de Igor Julião, o Fluminense podia usar justamente para oxigenar a lateral. Já tem que alegar que no ano que vem vai estar numa idade ok para poder já ser profissional mesmo. Sem ser aquele negócio de 18 anos, garoto e etc. Acho desnecessário o Fluminense continuar dando cancha para um jogador que já tem 22 anos. Pode despontar? Pode, claro que pode. Mas é um investimento, é óbvio. O salário de Wisney é minúsculo. Mas de minúsculo em minúsculo, o Fluminense consegue alguns outros jogadores. E poderia focar em algumas outras posições. Hoje, a lateral direita do Fluminense tem Samuel Xavier, tem Calegari. Ou seja, tem dois jogadores que já tiveram... Samuel Xavier já é experiente, Calegari. Tem ali as suas oscilações, mas tem já um brasileirão... Pela pior crítica que você possa querer fazer a ele. Mas pelo menos um brasileirão mais consistente. Um brasileirão inteiro de experiência na conta. Acho desnecessário ter um terceiro lateral direito de 22, 23 anos ainda no elenco. Enfim, nada contra o Wisney, nem conheço o jogador. Enfim, estou falando de pessoa, né? Mas, sendo bem sincero, se ele tinha contrato só até dezembro desse ano e vai renovar até o final de 2022, confesso que acho desnecessário. Mas, enfim, né? E a última notícia é sobre a outra lateral, a lateral esquerda. Se a lateral direita, a gente tem dois laterais ali que pelo menos já entregaram uma temporada... Samuel Xavier, pra mim, está fazendo uma boa temporada. A Calegari, ano passado, fez um brasileirão, repetindo aqui, na pior das análises, um brasileirão ok. Marlon, na lateral esquerda, a gente não pode dizer nem perto disso. A gente tem problemas com o Egídio e tem seríssimos problemas em relação a banco. Mas Marlon, segundo a informação do Netflux, negocia a volta dele pra Europa. Ou seja, Marlon, que está sob contrato com o Fluminense, nesse momento ele está treinando lá no Fluminense. Ele até já pode jogar pelo Fluminense, já abriu a janela, mas as negociações se intensificaram. Segundo a entrevista lá que o Netflux fez com o empresário dele, o Marcelo Caran, que está o tempo todo jogando na mídia, de que Marlon tem uma proposta, de que tem. Dessa vez que ele falou o seguinte, estamos aguardando o melhor cenário, mas existe conversa com o clube da Europa. Vamos lembrar sempre que a Europa é muito grande. O futebol da Europa vai desde o da Albânia até o Real Madrid. O futebol europeu é um futebol muito grande no sentido de futebol, especificamente. Agora, quando a gente volta pro texto, pra matéria, diz que ele tem negociações com o clube que disputará uma grande competição do velho continente, Champions League ou Europa League. Eu sempre gosto de colocar um negócio. Aparentemente o Netflux apurou ali com a questão do empresário. O empresário sempre gosta de colocar no degrau o mais alto possível. Se o cara tá negociando, se ele diz que tá negociando com um clube que disputará uma das duas grandes competições, é porque vai disputar a menor. É porque vai disputar a Europa League. Porque se fosse a Champions League, ele falaria que disputaria a Champions League, ou seja, é um clube grande que tá atrás. Mas, pelo menos, essa é a análise que eu faço. Sobre Marlon, assim, é importante lembrar. Marlon tem contrato até o final do ano que vem com o Fluminense. Pra ele sair do Fluminense, o Fluminense precisa receber dinheiro. Pra ele sair em definitivo. O Fluminense, pelo que eu entendi, não tem muito interesse em emprestá-lo. E também Marlon, né? No caso, o próprio jogador também não tem interesse, de novo, de ser emprestado. A gente vai ter, pelo menos, mais uns dias aí de problemas. De problemas no sentido de negociação. Sobre Marlon, especificamente, vou fazer aqui, de novo, os comentários. A gente não tem certeza nenhuma de que Marlon vai entrar e vai render mais do que Egídio. Não tem. Pelo que ele jogou no Fluminense, não tem. Não tem como ter certeza. Quem lembra de 2017, 2018, sabe aqui muito do que eu tô falando. Por outro lado, eu tenho mais esperança de, daqui a dois anos, a lateral do Fluminense estar bem com Marlon do que com Egídio ou Danilo Barcelos. Não quer dizer que ser melhor do que Egídio e Danilo Barcelos daqui a dois anos é um mérito que eu quero fazer dele como titular. Mas o que eu digo é, Marlon tem um histórico muito bom. Foi lateral de seleções de base a vida inteira, era um destaque do Criciúma e tal. E só não rendeu no Fluminense até agora. Até na Europa ele fez ali alguma coisa de decente. Então assim, nesse momento, nesse momento, acho que valeria pro Fluminense. A não ser que chegasse a uma proposta muito boa, não obviamente nos valores, mas naquele sentido de proposta surpresa, igual foi Gilberto. De chegar a uma proposta de... O que é isso aqui? Por Gilberto? A não ser que chegue a uma proposta assim por Marlon, não valeria o Fluminense desfazer do jogador e valeria a utilização. Enfim, essa é a minha opinião atual sobre a questão de Marlon. É o que eu tô te falando. Não dá pra gente ter certeza. Eu não posso afirmar aqui que é certeza. Nossa, que vergonha não utilizar em Marlon pra utilizar Egídio. Por outro lado, eu gostaria de ver o teste dado o desempenho que tem nos laterais. Até a próxima. Valeu.